Todas as pessoas que chegaram na Igreja Universal do Reino de Deus gemendo, sofrendo, orrando de dor e que receberam o Espírito Santo são novas criaturas, novas criaturas. O passado morreu e elas começaram a viver uma vida nova, desde que tudo se faz novo na vida dos que recebem o Espírito Santo. Então, nesta quarta-feira, nós estaremos falando sobre a fé inteligente. A fé que faz a gente chegar a entrar no esconderijo do Altíssimo. A fé que nos dá o direito, o acesso ao abrigo de Deus. Se você quiser, você é o nosso convidado. Você está convidado, é gratuito. A aula é gratuita, tudo é grátis. Agora, se você quiser entrar no abrigo do Altíssimo, aí sim, você vai ter que pagar. Pagar caro. Você vai ter que entregar a sua vida para Jesus. Isso aí, eu não tenho dúvida disso. Tá bom? Vamos fazer a oração com o Bispo Júlio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dezoito horas, anoitece. Mais um dia de labor vai terminando. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Meu Pai, de joelhos eu peço a Ti, desde o Templo de Salomão, casa de oração para todos os povos, em favor desta pessoa que não tem conseguido nem descansar, nem à noite, mesmo cansado, exausto. Ele não consegue dormir, pensando nos problemas, nas responsabilidades, contas a pagar, a família que depende dele, funcionários, clientes. Ó Deus, só o Senhor sabe a aflição que esta pessoa carrega no seu peito, na sua mente, no seu coração. Uma tristeza profunda, um medo do amanhã. Deus, dá um sinal para ele. Arranca essa angústia, essa tristeza, essa preocupação excessiva. Use esta água como um ponto de contato, pois esta água, símbolo do teu Espírito, vai trazer a paz, vai trazer a saúde para o doente e a força para o fraco. Lutar, lutar e vencer os desafios desta vida. Levante, meu amigo, o copo com água, o mais alto que você puder, pois eu o declaro abençoado em o nome de Jesus de Nazaré. Ele ressuscitou, está vivo e você vai receber um sinal dele aí agora onde você está. Esteja você no hospital, em casa, no trabalho, no presídio, não importa o lugar. Participemos juntos. Coloque as mãos sobre o seu peito, faça uma pressão e diga todo o laço de morte. Diga, saia e não volte nunca mais. Busque pessoas sinceras que querem te conhecer e te seguir, pois estaremos juntos buscando o teu Espírito e cortando o laço do maligno. Tudo aquilo que amarrava o teu povo será cortado neste domingo. e você que crê, diga amém e graças a Deus. Você recebeu milagres e livramentos, o batismo com o Espírito Santo ou se fortaleceu na fé através dessa oração? Conte-nos sua experiência nos comentários e compartilhe essa oração com seus amigos e familiares. Transcrição e Legendas por Quinty